Com a proximidade do Dia dos Namorados, é grande a expectativa pela troca de presentes. Grande também a expectativa de quem comercializa um dos presentes mais vendidos nesta data, as flores. Dia dos Namorados, realmente, floricultura se dá muito bem, em termos de muita visitação, de muita procura. A gente vende muitas flores mesmo, mesmo que seja uma, que alguém venha procurar um ou duas, ou um vaso. Mas sempre os namorados e namoradas querem agradar os seus amores com uma flor, que é um dos símbolos maiores, que eu acredito, de declaração de amor, de carinho, de afeto. E as flores agradam a todos os gostos e bolsos também. As flores, elas são a partir de 5 reais, né? De 5 reais. Agora, o que as pessoas procuram mais é o buquê de 612. O buquê de 612 hoje custa 70 reais, ele é um dos mais procurados, é um presente muito bacana e não há mulher que não goste. O Dia dos Namorados é a terceira data mais importante do varejo no país, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. E a expectativa dos floristas é um aumento de 18% nas vendas, em comparação ao ano passado. Os namorados já estão ligando, perguntando valores. Eu acredito que sim, vai aumentar a venda amanhã, amanhã vai ter uma procura bem maior. O comércio de flores está tão aquecido que muitas empresas já reforçaram a equipe para atendimento e entrega das flores. A gente sempre se prepara com a quantidade maior de atendentes, de floristas. Inclusive, tem dois floristas que vieram lá de São Paulo para ajudar a gente. A gente sempre se prepara com a quantidade maior de atendentes, de floristas. A gente sempre se prepara com a quantidade maior de atendentes, de floristas. A gente sempre se prepara com a quantidade maior de atendentes, de floristas. A gente sempre se prepara com a quantidade maior de atendentes, de floristas. O que é isso?